Suponhamos que temos um molar de... Vou escolher um ácido forte, ácido clorídrico. Ácido clorídrico, HCl. Já sabemos que, como é um ácido forte, dissocia-se completamente. HCl, numa solução aquosa ou numa solução de água, dissocia-se completamente em iões hidrogênio. Numa solução aquosa, que equivale a dizer que são iões hidrónio, já o disse em diversas ocasiões. Mais o anião cloreto numa solução aquosa. Se tivermos um molar disto, assim que o pusermos em água, passaremos a ter um molar disto. A concentração de hidrogênio é um molar. E qual é o pH? É menos logaritmo de base 10 da concentração de hidrogênio, que é 1. Portanto, menos logaritmo de 1. Menos zero, que é igual a zero. Então o pH será igual a zero. Suponhamos que temos 1 litro disto. Esta informação ser-nos-á útil mais tarde. Esta informação diz-me quantas moles por litro temos. Agora, disse-vos que temos 1 litro, portanto temos 1 mole. Vou fazer um gráfico. Vou fazer uma caixa. Vou fazer este eixo aqui, que será o pH. Ao fazer a primeira medição, aqui é zero, aqui é 7 e aqui é 14. Ao fazer a primeira medição da solução de cloreto de hidrogênio ou da solução de ácido clorídrico, constato que o pH é zero. Agora, vou titular esta solução aquosa de ácido. Titular significa adicionar mais alguma coisa à solução, controlando os incrementos para ver o que acontece. A isto chama-se, ao que estamos a fazer aqui, titulação ácido-base. Tenho um ácido e vou titulá-lo com o reagente que vou adicionar. O reagente é basicamente a substância que adicionamos à solução. É o titulante. Neste caso, a solução já tem ácido clorídrico. O pH já é zero. Agora, vou adicionar-lhe uma base forte. Vou adicionar uma base forte. Hidróxido de sódio é a minha base preferida. Suponhamos que eu tinha preparado uma solução previamente. Imaginemos que era uma solução de um molar. Solução de um molar. Mas não vou adicionar tudo ao mesmo tempo. Vou acrescentando gradualmente um decilitro de cada vez. Isto é um litro que adicionei. Isto aqui serão dois litros. Aqui é a marca dos 500 mililitros. 500 mililitros. Aqui é de um litro. Aqui é de 1,5 litros. E aqui é de dois litros. Neste eixo, vou adicionar gradualmente o hidróxido. Então, o que é que vai acontecer? À medida que, lentamente, vou adicionando o hidróxido, o pH aumenta. Por que aumenta o pH? Por causa do OH. Lembrem-se, o hidróxido é uma base forte. Então, o NaOH dissocia-se completamente numa solução aquosa em OH-, mais o cation sódio, certo? Se adicionar isto a isto, o que vos parece que vai acontecer? Isto aqui, o OH, vai anular o hidrogênio. Como é evidente, tudo isto é probabilístico. No que toca à química, há sempre moléculas ou iões que não reagirão completamente e haverá sempre concentração de alguma coisa. Por isso é que não se pode obter uma concentração com zero iões de hidrogênio, independentemente da quantidade de base que se acrescente. Haverá sempre iões de hidrogênio escondidos ou em equilíbrio perfeito, por isso não reagem, mas a maioria deles reagirá. Mas, ao adicionar H, isto desaparece. Portanto, a concentração de hidrogênio deste, o pH é menos logaritmo disto, portanto o pH aumenta. O pH vai aumentando lentamente. Parece ser lentamente porque é um gráfico de logaritmos. É mais ou menos assim. À medida que adicionamos o hidróxido, a concentração de pH é mais ou menos assim. Podem achar que tudo isto é muito lento, porque não acontece mais depressa. Mas há que ter um aspecto em atenção. Se isto for 1, pH 1 significa... Bom, com o pH 0, a concentração de hidrogênio é 1 molar. Com pH 1, isto significa que a concentração de hidrogênio é 10 elevado a menos 1, ou seja, 0,1 molar. Apesar de no gráfico logarítmico parecer que a alteração foi muito reduzida, a verdade é que a redução de concentração de hidrogênio foi na ordem de um fator de 10. Começamos com um molar de hidrogênio. Depois de termos adicionado aproximadamente 900 ml da solução, esgotámos a maior parte do hidrogênio. Como é evidente, o denominador mudou, já que adicionei volume aqui, certo? Mas dá para perceber que os iões hidróxido reagirão com os iões hidrogênio, transformar-se ião em água e desaparecerão na solução. A maior parte disto vai desaparecer, misturando-se com aquilo, o que provoca uma redução de concentração de iões hidrogênio, aumentando o pH. Até um ponto em que, após ter anulado o máximo possível de iões hidrogênio, gostarão sempre alguns, mas anulado o máximo possível, qualquer adição de hidrogênio ou de hidróxido ajudará a aumentar a concentração de hidróxido. Então, a concentração de hidróxido será maior do que a concentração de hidrogênio. Mas, melhor ainda, se chegar-se-á a um momento em que já teremos adicionado a quantidade suficiente disto, para que isto e isto estejam em proporções semelhantes, para que tenhamos a mesma quantidade de hidróxido e de hidrogênio, certo? Antes de mais, o que acontece quando temos hidróxido e hidrogênio em quantidades iguais? Temos uma solução neutra, certo? Se as concentrações de hidróxido e de hidrogênio forem iguais, a solução será neutra. Tal como a água pura, o pH. O pH é 7. Há de se chegar a um ponto em que a concentração de hidróxido e a concentração de hidrogênio são iguais e o pH será 7. Acima disso, estaremos apenas a adicionar cada vez mais hidróxido. A concentração de hidróxido estará a superar a de hidrogênio e se fará com que a solução seja muito básica e, como se trata de uma base forte, acabaremos por chegar ao pH 14, já que teremos... Bem, não vamos ter um molar. Vou apagar isso. Teremos de ter meio molar de OH no final. Então, o gráfico ficará mais ou menos assim. Isto é, quando... Aqui em cima continuará a haver concentração de hidrogênio, mas vai sendo cada vez menor. Vai ser cada vez... Cada vez menor. O que é que tem isto interessante no que acontece aqui? Neste ponto aqui, a concentração de OH é igual à de hidrogênio. A forma como vejo isto é a seguinte. Neste ponto, a maioria das mols de hidrogênio foi anulada. Então, para anular uma mole de hidrogênio, basicamente, na maioria dos casos, há sempre iões que não são anulados. Basicamente, temos de adicionar. Basicamente, teremos de adicionar uma mole de OH. Uma mole de OH para anular uma mole de hidrogênio. Lembrem-se. Isto é um molar e tínhamos um litro de solvente. Então, tínhamos uma mole de hidrogênio para anular. Uma mole. Precisamos de uma mole de OH para anular. Como obtemos uma mole de OH? Bom, dissemos que a concentração desta solução era um molar. Então, ao adicionarmos um litro, estaremos a acrescentar uma mole de aniões hidróxido para anular os iões hidrogênio. Então, este era o ponto. O ponto de equivalência em que temos uma quantidade igual e numa concentração muito reduzida de hidróxido e de hidrogênio. O hidrogênio terá-se todo anulado, mas o hidróxido adicionado até então também. Depois deste ponto, qualquer hidróxido adicionado essencialmente contribuirá para aumentar ainda mais o pH, superará a concentração de hidrogênio. Há um aspecto interessante nisto. Neste exemplo, disse-vos que tínhamos ácido clorídrico e disse-vos a concentração previamente. Mas imaginemos que não o tinha feito, que era uma substância misteriosa. Suponhamos que tinham medido o pH da substância misteriosa neste ponto e constatado que era zero. Depois tinham-o atitulado com este hidróxido de sódio. Nessa altura, imaginem que reparavam que, ao adicionar uma mole de iões hidróxido, porque tínhamos um litro desta solução, nesse ponto eliminavam todos os iões hidrogênio que existiam na solução original. Significa, então, que eu tinha uma mole de este ácido, fosse ele qual fosse. Isto dirmos-ia que a concentração inicial era uma mole, uma mole de H+. Como sabemos, é fácil ver que volume temos. Se tivéssemos um litro, diríamos que a concentração inicial deste ácido era um molar. Também saberíamos que estávamos perante um ácido forte. Por ser um ácido forte, aconselho-vos a verem o próximo vídeo em que farei o mesmo com um ácido fraco. Mas por ser uma reação entre um ácido forte e uma base forte, se tivermos o mesmo número de moles de ambos, obteremos exatamente um pH 7. Neutralizam-se completamente e ficamos com uma solução totalmente neutra. Se tivéssemos uma base forte com um ácido fraco, a base forte, assim que tivéssemos uma quantidade igual à diáloga, de ácido, neutralizá-lo-ia. No entanto, ia-nos sobrar a base conjugada do ácido, por isso obteríamos um pH básico. Vou abordar isso também no próximo vídeo. Mas se o ponto de equivalência ocorrer no pH 7, saberemos que estamos a titular um ácido forte, uma vez que é completamente neutralizado pela base forte. Se, a olho nu, quiserem identificar o ponto de equivalência, procurem a zona mais inclinada do pH no gráfico. Nessa variação brusca, encontra-se o ponto de equivalência, o ponto de inflexão da curva em que passamos de ter maior quantidade de hidrogênio sobre a quantidade de hidróxido, para o inverso, maior quantidade de hidróxido sobre a quantidade de hidrogênio. Bastaria olhar para este gráfico e dizer, eu adicionei um litro desta solução, a sua concentração é um mol por litro, é um molar. Portanto, devo ter adicionado uma mol de hidróxido, para chegar a este ponto de inflexão. Devo ter neutralizado uma mol de iões de hidrogênio, pelo que posso dizer que, inicialmente, a solução tinha uma mol de hidrogênio. Uma mol de hidrogênio. Bom, não quero confundir-vos mais. No próximo vídeo vou fazer o mesmo, mas agora com um ácido fraco. E aí O o o o o e o 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 do o o oibênio tem um arsido. E aí E aí